O caso Lucas Terra nos conta a história de um jovem menino fiel e religioso que foi assassinado. Ele foi morto carbonizado em 2001. Os acusados por terem cometido esse crime terrível? Pastores da Igreja Universal. Um deles foi condenado pela justiça, mas os outros dois que supostamente participaram do ato estão livres até os dias de hoje. O Lucas teria pegado dois dos pastores em questão tendo relações sexuais e isso a princípio teria sido um dos motivos que levaram esses homens a dar um fim na vida do garoto. Mas no decorrer da história a gente vai entender que isso era só a ponta do iceberg de algo bem maior. Nesse vídeo a gente vai entender melhor esse que foi um dos piores casos criminais que aconteceu aqui no Brasil nos anos 2000. O caso Lucas Terra. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, que depois da vinheta eu te compro. O Lucas era um menino de 14 anos de idade, amado pela família como toda adolescente, toda criança. Extremamente inteligente, gentil, religioso, fiel aos seus princípios e valores. Ele era filho de Carlos e Marion Terra. Todos moravam no Rio de Janeiro em frente ao mar, inclusive eles tinham planos para se mudar para a Europa. Seus pais teriam um emprego em Parma, na Itália. Mas antes, a sua mãe, Marion Terra, iria para lá primeiro para deixar tudo organizado para a chegada dos dois. O menino e o pai iriam posteriormente então. Mas isso, na verdade, nunca aconteceu. Marion viajou em dezembro de 2000 e o Lucas junto ao seu pai decidiram então que iriam para Salvador antes de partirem rumo à Itália. Lucas não estava muito contente com a decisão de ir para Salvador, mas já que ele era um menino extremamente tranquilo, obediente, ele acompanhou seu pai e até mesmo porque eles tinham um irmão também que morava lá. A propósito, ele era o caçula de três irmãos. Um sonho que morreu. Em janeiro de 2001, Lucas começou a frequentar a Igreja Universal em Santa Cruz, que era comandada pelo pastor Silvio Galiza. Ele achou que a igreja tinha tudo a ver com ele, como já falamos, ele era bem religioso. Ele se identificou e se apaixonou pelo lugar. O Lucas estava decidido que iria fazer parte daquele grupo e iria fazer tudo que lhe fosse ordenado. Ele até participava de um grupo de jovens que iam às favelas, doavam roupas, alimentos, evangelizavam por lá. O sonho dele era ser obreiro, que, para quem não sabe, é um cara que ajuda o pastor nas coisas da igreja. Lucas conseguiu o cargo de obreiro, ou pelo menos foi o que ele achou. Parabéns, Lucas. A partir de hoje você vai ser meu auxiliar. Na noite do dia 21, poucos dias antes de partir em sua viagem para a Itália, o Galiza, após o culto, pediu para o menino seguir ele. E ele foi. Lucas não fazia ideia que não voltaria mais. A história contada é de que, quando Lucas chegou à igreja, ele teria pegado os pastores Joel Miranda Macedo e Fernando Aparecido da Silva, tendo relações sexuais. O que, no caso, se viesse a público essa história, acabaria completamente com os envolvidos. Ele até chegou a ligar para o seu pai e dizer que, por estar tarde, dormiria na igreja. O último telefonema de Lucas para o pai foi dado precisamente às 10 horas, 9 minutos e 59 segundos. A ligação ficou registrada no celular. Após ver os dois pastores no ato, para calar o Lucas, eles o teriam matado. Porém, depois de muita investigação, o promotor do caso contou que a história não teria sido muito bem assim. Naquela noite, o Lucas liga para o pai e fala para ele que ele está indo para casa. Ou ele fala que vai dormir na igreja. Não, ele fala que está indo para casa. A ligação do Lucas, feita para o pai, teria sido, então, a última vez que ele teve contato com o mesmo. A morte de Lucas. O que se sabe, a princípio, é que Lucas sofreu uma tentativa de asfixia. O corpo tinha sido queimado a ponto de não saberem a causa da morte, nem se talvez tivesse acontecido alguma violência sexual. Mas esse fato fez o promotor acreditar que, certamente, houve o ato. Depois disso, o garoto teria sido colocado em uma caixa e queimado vivo. Putz, cara, queimado o moleque vivo ainda, mano. Mole. O Lucas sumiu, então, por dois dias. E Carlos estava evitando de contar para a mãe do menino que o seu filho tinha sumido. Já que ela não estava aqui no país, né? Mas no dia 23 de março, foi encontrado, então, um corpo e um caixote queimado em um terreno baldio na Avenida Vasco da Gama. E era o corpo de Lucas, né? Assim que soube, a Marion veio correndo para o Brasil, né? Ela ainda teve que esperar 43 dias para poder fazer o enterro do menino, já que o corpo tinha ficado todo esse tempo no IML para ser feito ali os laudos, as perícias, para confirmar, então, por exame de DNA que era ele mesmo, né? Só conseguiram confirmar, inclusive, pelo cabelo e partes da roupa dele que estavam intactas. As testemunhas. Algumas testemunhas disseram que o Galiza teria ficado meio que obcecado pelo Lucas numa determinada época e depois de descobrirem que Lucas acabou dormindo na mesma cama que Galiza, uma vez os superiores acabaram o transferindo para outra igreja. O pastor Silvio Galiza separa os amigos. Ele leva Lucas para dormir com ele na mesma cama. Mas nada que impedisse o Galiza de continuar indo ver Lucas na igreja que frequentava, né? O cara já tinha até sido transferido para outras igrejas. Então vocês vão vendo aí o que aconteceu, né? As pessoas que testemunharam contra a Galiza foram perseguidas e ameaçadas por outros membros da igreja, o que inclui até mesmo o jornal A Tarde e a própria família de Lucas, né? O que levou seu pai até a pedir ajuda para o Ministério Público. Além de seu publicitário e amigo, Tony Costa, ser inscrito ao Programa de Proteção a Testemunhas em 2003. Outra dessas pessoas que sofreram perseguição foi também a namorada que Lucas tinha conhecido na igreja e que, por acaso, o pastor Galiza nem queria que ele namorasse. Ela, além de ter sido expulsa, foi humilhada. A luta da família. Em 2001, o inquérito foi concluído e o Silvio Galiza foi acusado pela morte do menino Lucas, né? Mas a prisão dele não tinha sido decretada, né? A prisão, que é bom, não foi decretada. O Carlos precisou acampar na porta do Ministério Público de Salvador para conseguir que a prisão acontecesse. Os pais de Lucas foram a ONGs de Defesa dos Direitos Humanos e o Ministério da Justiça, né? Entregou até uma carta na ONU da Suíça falando sobre a demora do julgamento e de como é que um cara que morava na periferia, né? No caso, o pastor Galiza, era defendido por um dos advogados mais caros do Brasil. Os pais de Lucas pediram a ajuda de ONGs de Defesa dos Direitos Humanos, foram até o Ministério da Justiça em Brasília e é um escritório da ONU na Suíça. Com isso tudo, por conta da luta da família, o primeiro julgamento aconteceu somente em 2004. A prisão. Galiza, obviamente, negava o envolvimento ao crime, mas os peritos criminais acharam restos de tecido, igual acharam na Igreja do Rio Vermelho, o que ligou tudo a Galiza e também a Igreja Universal. Com cinco testemunhas contra ele, isso em junho de 2004, Galiza foi condenado, então, a 23 anos e cinco meses de detenção. Depois de conseguir pedir um recurso, essa pena passou para 18 anos. O tribunal de júri considerou o homicídio triplamente qualificado e aceitou o que a acusação apresentou, que era de que Galiza teria abusado, matado e queimado o Lucas. Mas, com a palhaçada que é o sistema brasileiro, o fato foi que Galiza cumpriu apenas sete anos de pena e hoje ele está em liberdade condicional. Inacreditável, né? Uma merda, esse país! A promotora e o promotor ficaram com uma pulga atrás da orelha e não acreditavam que Galiza teria feito tudo isso sozinho, né? Até poderia ser o cabeça da ideia, talvez, mas sozinho ele não teria feito. Cúmplices! Bom, vocês lembram, então, dos pastores que Lucas supostamente teria pego no ato sexual, né? Que era o Fernando e o tal do Joel. O Galiza, então, acusou ambos dizendo que eles teriam pegado o menino e matado. O Galiza provocou uma reviravolta no caso. Ele acusa três membros da igreja, um bispo, um pastor e um segurança, de serem os assassinos do adolescente. Depois disso, em fevereiro de 2008, foi aberto um processo contra os dois. O Fernando ficou preso depois de um tempo foragido e o Joel ficou foragido por 18 meses depois que começou todo o processo. Os caras receberam habeas corpus da galera do STF. Em novembro de 2013, a juíza Geuse Almeida inocentou os dois pastores por falta de provas. A família de Lucas recorreu e, em setembro de 2015, o recurso de apelação foi julgado pelo Tribunal de Justiça da Bahia e foi unânime que eles fossem a júri popular. Porém, em 2018, depois de a defesa de Fernando e Joel recorrer, a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia foi anulada pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Em março de 2019, também tentaram conseguir o júri popular, mas, mais uma vez, acabou não acontecendo. E o último recurso, em setembro de 2019. Finalmente, o pessoal do STF lá decidiu que Fernando e o Joel iriam para o júri popular. Mas, em março de 2020, o júri foi adiado por conta da Covid, ou seja, o julgamento ainda não aconteceu até hoje. A gente está falando de um caso do início dos anos 2000. É brincadeira isso aí ou não? É brincadeira? É lamentável. É impressionante como a justiça do Brasil anda a passos de tartaruga. Na verdade, nem a passos de tartaruga, né? É parada mesmo. Essa que é a verdade. Bom, aí a gente segue no aguardo aqui, enquanto os dois andam soltos por aí, tranquilamente. Nem a júri foram. A Igreja Universal. A Igreja foi multada em 2 milhões de reais por ter sido condenada por danos morais. Mas, depois, pelas palavras da própria Marion, a gente descobre que eles não ganharam 2 milhões coisa nenhuma. Eles colocaram na imprensa como se fosse 2 milhões. Não foi 2 milhões. A família de Lucas. A família do menino, desde o crime, segue buscando por justiça, né? E ali lutando. Uma luta incansável. Me lembra muito até o caso do menino lá do... Teve os órgãos roubados, né? Que a gente fez aqui um vídeo também. Enfim, cara. A família praticamente não vive mais, né? Eles continuam ali lutando, tentando alguma justiça, né? Todos querem que os culpados paguem, né? O medo é de que acaba se passando tanto tempo que meio que eles acabam deixando pra lá, sabe? Sei lá. Acaba prescrevendo alguma coisa. Enfim, é claro que além da dor... É a dor no coração, né? Da perda ali de um ente querido. Que essa nunca é superada, né? Recentemente a Marion, a mãe do Lucas, ela até participou num podcast da Antônia Fontenelle. E contou tudo sobre o caso, né? E como foi pra eles passar por tudo isso. E como a gente disse aqui, é tão lenta o caso aqui, a justiça no Brasil. Que o Carlos Terra, ele morreu em 2019, fevereiro de 2019. E ele não viu o final desse caso aí. Não conseguiu. É bizarro isso, bizarro, bizarro. Em 2019, o caso foi listado pelo Correio como um dos casos que marcaram os últimos 40 anos da Bahia, né? Em novembro de 2006, o caso até apareceu no programa Linha Direta. Em 2009, Claudio Factum escreveu e dirigiu um documentário que mostra a simulação do caso. Em 2016, Carlos Terra, antes de morrer, fez um livro, então, chamado Lucas Terra, Traído pela Obediência. E a sua sequência saiu em 2019. E esse foi um dos piores casos que a gente já contou aqui, eu acredito, que até hoje segue sem uma justiça, né? Comenta aqui se você já conhecia o caso do Lucas Terra, um caso bem famoso, bem conhecido aqui no Brasil, né? O que você acha de tudo isso, né? Você acha que os dois pastores, ah, eles têm alguma coisa a ver ou não têm nada a ver? Se quiser me seguir no Instagram, é arroba ou marcelo milhos, a gente se vê amanhã, no mesmo horário e no mesmo canal.